...pilar, ele é jovem, é talentoso e arrisco-me a dizer que é uma grande promessa do cinema português. Senhoras e senhores, sem mais introduções, Miguel Gonçalves Mendes. Já estávamos aqui preparadíssimas para te perguntar, então porquê o momento de cantar em Grande Vila Morena não ficou no documentário? Então, porque nós gravámos 240 horas e quando ensar em duas também não pode ficar tudo, não é? Ouve assim muitos momentos que tu tiveste pena que não tivesse ficado? Muitos, mas muitos mesmo. Quer dizer, há algum exemplo? Havia cenas hilariantes com jornalistas, com fãs a pedir autógrafos, havia momentos muito engraçados do ensaio, porque o José fez uma peça de teatro com o Gabriel Garcia Bernal, As Intermitências de Morte no México, então isso era um bloco muito grande do filme, tinha para ir meia hora na fase inicial e depois teve que cair, ouve, quer dizer, mas a vida é assim. Olha, eu tenho curiosidade em saber como é que tu conseguiste convencer um casal, a parecer reservado na sua vida privada, a entrar nesta aventura? E depois queria perguntar a Pilar, afinal, como é que ele a convenceu? Eu acho que é melhor primeiro perguntar a Pilar e depois eu respondo a seguir. Não tinha estratégia? Não, quer dizer, eu, sei lá, eu fui dirigindo de uma forma educada, escrevi um anel, dizia que gostava muito de fazer um retrato intimista sobre a relação dos dois, o José respondeu-me que era o que faltava, que a intimidade deles era a intimidade deles e que não tinha nada a filmar, mas que quisesse fazer um trabalho sobre o trabalho dele, claro que sim. E aí eu explico é que é óbvio que não queria fazer nada vair isto, o que queria fazer era perceber também um pouco o que era a vida de um prémio Nobel nos dias de hoje, o que é que isso significava em termos de solicitações mediáticas, a relação com os fãs, com tudo. E pronto, eu acho que foi um pouco gradual. Agora, eu acho que eles também foram ligeiramente enganados, no sentido em que eles achavam que isto ia durar, sei lá, uma semana, duas semanas, uma coisa assim, e ninguém esperava que durasse quatro anos. Então, Pilar, como é? Nem eu, mas também não... Pois, exato.